Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. 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 ...lava, lava, cuchicuchi... ...cachigachiga... ...entigable. Frascais e o telefone em Sergeant. Ainda não se pode falar muito. Se não for! Se você quiser se quiser! A gente vai estar aqui para mim o momento. Se eu for! Que você quer dizer isso aqui? O que você quer dizer? isso não é? Isso, tudo isso é? Se ficar com o mesmo? Se ficar com como a gente quer entrar na minha fiafia Ele sempre lutou E naturalmente, fã nao Quando elas estão acontecendo Eles estavam fazendo o melhor Que isso não pesquecer Eles estavam em seguida E elas estavam fazendo O meu amigo entender Eles tinham que ir para ficar O que foi a fiafia? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. que o coronavailasi. E aí E aí